A vida além da sobrevivência, a vida em toda a sua potência. Um chamado único, transcendente, sobrenatural. Em Cristo podemos tocar o extraordinário. Negamos o solo das escolhas comuns. Como discípulos de Jesus, somos lançados a uma nova atmosfera de vida, amor e graça. Nada mais tem fins comuns. Formação, carreira, relacionamento, família. Tudo é para os lugares mais altos. Para a glória de Deus. Somos o Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Com o Ministério, funcionamos em quatro faixas etárias diferentes. Onde celebrações, grupos da cidade e diversas ações acontecem. Eleve Volt são nossos adolescentes. Eleve Bold, do 18 a 25 anos. Eleve a 3, para jovens casais, namorados, noivos e casados. E Eleve Up, jovens adultos, acima de 26 a 35 anos. Todos os programas da juventude acontecem com uma grande força voluntária. Que é o Atmosfera. Uma mobilização dos grupos da cidade, onde todos são chamados para servir. Uma das nossas marcas é que entramos no final de semana, sempre em adoração. Todas as sextas-feiras, no Worship Session. Valorizamos o cuidado pastoral e o discipulado pessoal. Por isso, hoje somos mais de 250 grupos da cidade, GDCs. Espalhados por todas as regiões de São José dos Campos. Nossa juventude é comprometida com a missão de levar o amor de Jesus a todas as pessoas. Todos os sábados, após as celebrações, realizamos o Eleve Resgate. Ações de evangelismo nas portas das baladas. Também estamos nas escolas, através de 220 votos e nas universidades, com o Eleve Campus. Além do Velos Project, um movimento de evangelismo e avivamento que ocorre ao longo do ano. Aos domingos, temos os encontros do 30 Semanas, específicos para jovens e para adolescentes. Onde temos vivido uma incrível transformação, por meio do crescimento emocional e espiritual da juventude. O Eleve Hub é uma ação para alcançar e mentorear jovens empreendedores, dentro da visão do reino de Deus. Por meio do Eleve Music, temos alcançado milhares de pessoas, através de canções autorais, disponíveis no YouTube e plataformas digitais. Somos uma juventude apaixonada por Jesus, discípulos que buscam a cada dia viver o extraordinário de Deus. Venha para o Eleve e descubra como é ser parte dessa família para pertencer.